Se você é cliente da XP Investimentos e deseja aproveitar todas as facilidades do PIX, este tutorial é para você. Vou mostrar como cadastrar sua chave PIX na sua conta digital da XP. Abra o aplicativo da XP e localize a opção, Conta, no rodapé. Clique nessa opção para prosseguir. Caso a sua conta digital XP não esteja ativada, é possível que seja necessário realizar essa etapa antes de prosseguir com o cadastro da chave PIX. Uma vez que a sua conta esteja ativada, deslize o dedo para o lado na tela para encontrar a opção de PIX. Toque em PIX. Dentro da seção do PIX na sua conta digital XP, localize a opção, Minhas Chaves, e toque nela para prosseguir com o cadastro da chave PIX. Na seção, Minhas Chaves, você poderá visualizar todas as chaves PIX já cadastradas na sua conta digital XP. Para adicionar uma nova chave, toque no botão, Cadastrar nova chave. Agora você precisa selecionar o tipo de chave PIX que deseja cadastrar na sua conta digital XP. Escolha entre CPF, CNPJ, número de telefone celular, e-mail ou chave aleatória. Após selecionar o tipo de chave, siga as instruções para fornecer os dados necessários e concluir o cadastro da chave PIX na sua conta. Após selecionar o tipo de chave, siga as instruções para a 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 chave, sig